A semana que vem eu vou fazer uma viagem para o Marrocos, vou rodar 5 mil quilômetros de motocicleta, uma Big Trail, provavelmente uma BMW, e vou pegar muita areia porque a gente vai passar pelo deserto do Saara, muito calor, e uma das maiores preocupações que eu tenho nessa viagem é o equipamento que eu vou levar, porque como o clima é totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui, a gente pode acabar tendo algum problema lá com excesso de calor, de umidade, poeira entrando no capacete, então para resolver esse problema a gente foi atrás de quem entende. Então hoje a gente veio aqui conversar com o pessoal da Shark, da Wiener, que é distribuidora da Shark no Brasil, e viemos pedir um capacete para eles para acompanhar a gente nessa viagem. Então eu estou com o Gustavo aqui, o Gustavo vai falar um pouquinho do capacete que ele está fornecendo para a gente, por que esse modelo específico, que é o Vision R, para a gente estar fazendo essa viagem no Marrocos. Tudo bem pessoal, a Shark está com uma linha muito inteligente e se preocupa com o perfil de moto do usuário do capacete. Para cada moto de estilos diferentes, como a Naked, como uma Custom, uma Big Trail, uma Speed de alta velocidade, a Shark está com um capacete específico para cada modalidade. Para o Fabiano fazer essa viagem, um capacete que se chama Vision R. Esse capacete é um sucesso de vendas, e os diferenciais dele são os seguintes. Por que o Fabiano está indo com esse capacete? Quais as diferenças desse capacete do Vision R hoje? Por que a gente está oferecendo esse capacete para ele fazer essa aventura dele? O Vision R é um capacete que tem um campo de visão maior que qualquer outro capacete do mercado. Ele é 25% maior nessa posição vertical, e 10% maior na posição horizontal. Então, o que isso gera? Isso gera um capacete mais confortável. A intenção desse capacete é qual que é? Você ter um campo de visão maior, para a sensação de um capacete aberto, com a segurança de um capacete fechado, que é um capacete de fibra de vidro, de fibras. Ele tem a viseira panorâmica, uma visão maior. Ele tem a viseira interna que se chama Sun Visor, num dia de sol, como ele vai estar em Marrocos, num lugar quente. Isso aqui, que é a Sun Visor, vai gerar mais conforto para ele, mais segurança, porque ele vai estar como se fosse um óculos escuro interno, com proteção contra raio ultravioleta. Essa viseira, ela é patenteada pela Shark, por quê? Ela é auto-selante. O que é auto-selante? Ela evita que entre água, ela diminui o ruído externo, então é um capacete com menos barulho, é um capacete bem silencioso. E você, como você vai estar no Pramarrocos, que tem muita poeira, muitos grãos de poeira, não vai conseguir entrar. Como lá é muito calor, muito quente, esse capacete tem a opção de você abrir um pouco a viseira para você ter um pouco mais de conforto ao pilotar um sistema que você consegue destravar ele e você levanta e entra um pouco de vento pela viseira, só para você se sentir mais confortável. Ele também é composto de narigueira, né? Narigueira, para que serve essa narigueira? Além da proteção, para não deixar a viseira embaçar. E esse é um capacete que tem duas bavetes, tá? Ele tem a bavete original dele e essa aqui por baixo. Para que serve isso? Para evitar que o vento e o frio entrem por baixo do capacete. Como o Fabiano está indo para Marrocos, que é um lugar mais quente, você tem a opção de remover essa bavete, tá? Que é a sobressalência, você tem a opção de remover. Aqui dá até para você mostrar também como ela funciona, né? No capacete. Ela retrai. Ela retrai. E aqui ela tem uma travinha, né? Que você puxa essa travinha e você prende ela aqui retraída. E aí ele solta. No frio você solta e ela protege, ou acaba protegendo toda essa parte aqui do queixo. Então, para o Fabiano que vai para um lugar quente, a gente aconselha ele a remover essa bavete para ele ter um conforto melhor. O capacete não ficar tão vedado, tão quente, né? E a narigueira também. Ela pode ser removível para a ventilação do capacete ficar melhor. Ele tem várias entradas de ar. Duas entradas de ar frontal. Uma no queixo. Que você consegue também abrir e fechar. E é um capacete que você pode pegar vento de frente, em alta velocidade. Porque o perfil dele é um capacete assim. Forro removível, lavável, também anti-alérgico. Porque ele vai estar em um lugar quente, ele vai precisar limpar o forro, trocar a forração. Então, esses são alguns detalhes que esse capacete te proporciona. O Vision R, além de todos esses detalhes e inovações que ele tem, ele conta também com um sistema patenteado pela Shark. Que se chama Shark Easy Fit. Para que serve isso? Para pessoas que utilizam óculos, você consegue colocar a haste do óculos sem amassar. Ela fica de um jeito mais confortável. Você remove os pads que tem aqui dentro da bochecha. E você consegue encaixar o óculos perfeitamente. Isso é mais uma inovação da Shark, patenteada pela Shark. E você consegue achar em algum outro modelo da Shark também. Esse sistema Easy Fit. Hoje, com esse enxame de marcas, que o mercado cresceu, consequentemente várias marcas também caminham para isso, o consumidor está sem referência do que comprar, qual produto comprar. E a Shark está investindo bastante nisso. Estamos fazendo um trabalho bem focado para mostrar para o consumidor qual capacete ele deve comprar. Hoje a gente tem o Speed R, que ele é destinado, ele foi desenhado, ele nasceu para atender o pessoal de moto naked, que pega vento de frente. Então ele tem uma base da nuca que mantém a estabilidade. Ele tem a viseira 4mm. O perfil dele, o desenho dele é para pegar vento de frente. A gente tem também o Vision R, que é Big Trail, com campo de visão maior. A gente tem o Race Pro, que hoje os melhores pilotos do Brasil utilizam. O Leandro Mello, o Bruno Corano, o Daniel Andrick. Que é um capacete para quem anda com o perfil mais abaixado, mais carenado. Então ele tem o arofório atrás para manter a estabilidade do capacete. Ele tem uma ventilação excepcional, no momento de corrida você precisa respirar dentro do capacete. Então a Shark está com uma linha bem inteligente. Para cada perfil de moto, custom, Big Trail, ele tem um capacete ideal. Você vai utilizar um capacete para moto certa. Então ele vai ser confortável, ele não vai fazer barulho. Então para cada moto, se você utilizar o capacete correto, você vai sentir mais confortável, menos barulho, mais estabilidade. Então a Shark está desenvolvendo capacete para público certo e moto certa. É isso aí. Então fica a dica. Vai escolher o capacete? Pesquisa bem antes. Vê a motocicleta que você está andando e que aí você vai conseguir otimizar o seu resultado na viagem, o seu conforto e tudo mais. Obrigado, Gustavo. Obrigado a vocês. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Gustavo.